Então pessoal, mais um videozinho da Dragon Desenhos aí pra vocês Eu já estou aqui no meu trabalho, lugar da hora Olha a paisagem lá atrás Serrinha aqui, daqui tem outra serra aqui do lado E hoje eu estou carpindo uns cavalos de uva aqui atrás Aqui tem uva enxertada já Que no que vem já pode arrancar e vender E aqui é os cavalos pra enxertar no que vem, no caso Eu estou com o enxadinho aqui, carpindo Ontem a gente carpiu a parte de cima ali e o tio Ele carpiu um pouco aqui Aí hoje de manhã eu peguei nessa parte aqui E está ficando limpinho Estou aqui na localidade Água do Pavão Que chama aqui o nome do bairro Daí a cidade está aqui na frente Mais ou menos uns 3 quilômetros da cidade Essa é a vista que tem daqui Ainda vou pegar a carpina mais um pouco aqui Que eu tenho que fechar e ver se eu consigo fechar esse quadrinho que tem aqui ainda sujo Até a hora do almoço aí, beleza pessoal? Então pessoal, sábado na tarde Já cabemos serviço lá Da uva Aí Estou andando aqui no meio do pasto Procurando um Pé de carqueijo que tem aqui Tem uns pés de carqueijo aqui no meio do pasto Vou pegar umas folhas aqui Vou pegar umas folhinhas aqui um pouquinho só Colocar na água Deixa de molho aqui para me tomar mais tarde As folhinhas de carqueijo Isso aqui é amargo igual um indian isso aqui Deserrinho que nasceu aqui do lado Bonitinho Tempão nubrado aqui para trás O tamanho da nuvem ali Mas Nem sinal de chuva Ó Nubrado para todo lado Mas nem sinal de chuva por enquanto Aqui no nosso Paranazão Veio Vou levar as folhinhas lá para casa Colocar num Lavalho bem lavadinho E colocar numa água gelada lá Deixar um tempinho lá Me tomar mais tarde Ultimamente Tomando muita bebida Muita coisa doce É bom Dar um diferenciado um pouco Tomar um negócio amargo De vez em quando Espero que Estão meio irritado aqui Acho que deve ter Algum ninho desse bicho por aqui Olha só que bicho já estou Deve ser ali em cima O ninho deles Que eles estão muito bravos hoje Caramba Que eles estão muito bravos hoje Olha só que bicho já estou Tive 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 Vamos lá. Então pessoal, mais um fim de tarde aqui no sítio, já choveu um pouco hoje, molhou um pouco a terra aqui, então depois que parou de chover um pouco, agora a tarde estava arrancando um pouco desses pés de sarpeixo que tem aqui, decidiu uma limpada, passei veneno aqui esses dias atrás e o outro mato morreu e ficou essas arvinhas aqui, é mais difícil de morrer. Então, já está quase escurecendo aqui, aí não sei se amanhã vai chover mais um pouco, como que vai ficar. Talvez eu vou terminar de arrancar isso aqui e fazer mais algumas coisas aqui no sítio. Então pessoal, o videozinho foi esse aí, espero que vocês gostem. Tentei gravar um pouco dos meus dias aí para vocês. Curta, comente, compartilhe e se inscreva aí no canal. Até o próximo, obrigado por ter assistido, valeu, fui!